Gente, a gente que tem essa cara aqui, a gente não pode tomar coisa ruim que a gente piora. Eu botei esse suco aqui, na verdade, foi só pra combinar com a minha saia. Vaidosa! Eu tava pensando hoje aqui o seguinte, as pessoas hoje em dia dão muita dica de beleza. Dica de beleza só pode ser dada pra quem possui a beleza. Você tá me entendendo? Não adianta você dar dica pra pessoa com a coisa que ela não tem. É igual você dar dica de trabalho capilar pra pessoa que não tem cabelo. Você tá me entendendo? Então dica de beleza é pra quem já tem a beleza. Eu tenho que receber uma dica para adquirir a beleza. Aí sim. Porque o meu problema não foi agora, o meu problema foi lá na fecundação. Que eu acho que foi o seguinte, veio o pior de mamãe no gen, né? Veio o pior de mamãe, juntou com o pior de papai e nasceu eu. Eu pra melhorar isso aqui, eu tinha que reivindicar lá no útero. Você tá me entendendo? Outro dia me indicaram um tratamento pra pele. Gente, não adianta você ter uma pele boa, ter uma pele pêssego. Se a estrutura da fuça é ruim, sabe? Então a dica que você dá pra mim, não pode ser a mesma dica que você dá pra uma Elizabeth Taylor. Que a Elizabeth Taylor, ela pega um pepino desse aqui na cara, ela fica excelente. Se eu boto esse pepino aqui na minha fuça, adianta nada, acontece nada, gente. Eu posso pegar aquela, uma quitanda inteira, a feira inteira que não acontece nada. O que vocês tinham que fazer comigo era o seguinte, era me botar numa máquina daquelas que tem na NASA. Aquelas boas mesmo, de altíssima tecnologia. Me joga numa máquina daquela, explode com a minha molécula. Pode explodir mesmo, taca a granada na molécula. Aí a molécula, você pega, ela refaz ela, embaralha ela, pra poder dispersar o pôr, embaralha ela e monta, reorganiza a molécula, montando uma nova proposta de ser humano. Então o negócio é o seguinte, ou você faz uma coisa radical, ou é perda de tempo. Eu adoro o clube, gente. Eu adoro o clube, porque o clube, eu tenho acesso a uma coisa que eu não tenho acesso há muito tempo, que é o homem nu, né? Olha isso aí passando, olha. Maravilhoso, olha a bundinha dele, olha a bundinha, olha a perninha dele, olha lá. A nádega, a nádega dele. Adoro, se eu pego esse garoto, eu passo um estrago. Daqui a pouco eu vou dar uma incerta lá naquela sauna mista. A sauna mista é uma coisa maravilhosa, é um barato. Pra eu vir pro clube, pra mim tem que ser uma coisa estratégica, tá? Não pode ter muito sol, porque o sol revela uma coisa que não tá podendo ser revelada, né? Que sou eu, no caso. Então eu gosto. Aí eu tenho que ficar nos lugares, assim, que tem uma penumbra, entendeu? A meia luz, um luz cofusco, né? Digamos assim. Mas eu adoro o clube. Essas mulheres frutas, elas me irritam muito. Porque elas têm uma bunda, uma bunda que a gente não consegue ter, né? Ela consegue ter de jeito nenhum. A gente malha, 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 não tem aquela bunda de jeito nenhum. Porque é uma bunda maravilhosa, né? É a bunda que chega a dar ódio. Aí os caras, eles querem que a bunda delas, né? Não querem a nossa. A bunda delas é boa mesmo. A gente vai pra academia, eu bato tudo, né? Caneleira, bota aqui, corro, desço, subo. Faço de tudo, ando que nem astronauta. Mas a bunda não fica assim de jeito nenhum. É um horror. Eu tive uma bunda na adolescência, né? Prenúncio, né? Digamos assim, de uma bunda. Um amanhecer de uma bunda, né? Mas foi uma bunda que nunca amanheceu de fato. Nunca. Não amanheceu mesmo. Ela não resistiu aos obstáculos da vida, né? Caiu, bingou completamente. Mas é fogo mesmo. Aí a gente quer ter essa bunda e não tem de jeito nenhum. Aí a gente vai pra academia, essas mulheres falam, relaxa, relaxa. Mas se a gente relaxar, a barriga relaxa junto, né? Porque elas têm uma barriga negativa, né? A nossa não, a nossa é positiva, a nossa é animada. Muito doido. Mas nem preconceito nem nada. Porque a gente acaba ficando com raiva, né? Daquela bunda delas. Meu irmão, tô gostando desse clube aqui, bré. Sabe por quê? Sauna mista, bré. Sauna mista é maneiro porque mistura com mulherzinha, bré. Entendeu? Você acha que eu venho pra clube pra quê, bré? Pra ficar o quê? Pegando piscininha, passando protetorzinho e tomando solzinho. Isso é coisa pra viadinho, bré. Eu venho pra clube pra fazer qualquer coisa que é o mais fácil nesse mundo, que é o quê? Que é pegar mulher, bré. É pra isso que eu venho pra esse clube. Entendeu? Agora tô ficando bolado já que não entra ninguém nessa porra, bré. Porra. Oi. Tudo bem? Vim aqui tomar uma salminha. Tô precisando dar uma relaxada. Se é que você me entende. Fica à vontade aí, bré. Fica tranquilo aí. Porra, bré. Cheio de mulherzinha maneira nesse clube, menta essa merda aí. Meu irmão, sou São Jorge e não vou acabar metendo espada nessa dragão aí, bré. Meu irmão, o problema de pegar essa mulher aqui, entendeu? Que essa sauna aqui é seca, bré. Sauna seca dá pra ver direitinho o que você tá pegando, entendeu? De repente pra mim era jogo agora carregar essa mulher lá pra sauna vapor. Entendeu? Cai no meio daquela fumaça toda lá, entendeu? Eu não vejo quem eu tô pegando. Entendeu? Essa mulher aí, porra. Essa baranga aí só dá pra pegar numa bruma mesmo. No meio de uma bruma mesmo. Entendeu? Esse aí é o famoso canhão. Entendeu? Pô, e aí? Beleza? Oi, eu tava esperando o contato seu. Porque te achei realmente interessante. O negócio é o seguinte, tem uma sauna vapor aqui do lado. Só que a sauna vapor não é mista, entendeu? Mas de repente chegando eu e você lá junto, entendeu? A gente consegue entrar, ninguém vai notar nada, entendeu? Aí tipo, no meio da névoa lá, daquela bruma lá, a gente resolve uma coisa lá melhor. Ó, tá vindo a onda desenrolar uma parada lá não, brei? Olha, eu vou te dizer que sim, rapaz. Porque eu gosto de homens assim, como você, que sabe abordar uma mulher, né? Homens corajosos. Eu topo. Eu queria dizer pra elas, com essas outras 10 mulheres que andam comigo, né? Que eu sou carta, fora do baralho, tá? Por motivos óbvios. Não precisa se preocupar comigo. Eu, quando eu vou pra noitada, eu sou o famoso arroz, né? Eu só acompanho. Eu nunca sou o prato principal, nunca. Nem a sobremesa, nem nada. Nem o aperitivo eu tô podendo ser. Outro dia em casa, eu tava em casa quietinha, veio o mosquito da dengue na minha reta, né? Veio todo felizinho, aquele Aézis egípcio, né? Que é o famoso mosquito da dengue. Quando ele chegou perto, ele desmaiou. Caiu morto no chão. Eu fiz até uma foto dele pra atascar no... No Instagram, que eu adoro no Instagram, né? Eu sempre posto uma coisa assim, uma foto de um dengue, de um mosquito, um canto da sala, um jarro, né? Eu gosto da coisa de botar uns fragmentos, né? Aí eu boto umas frases, assim, de Drummond, Caríssimo Spector, né? Que é pra tentar emplacar uma beleza interior, né? Que a exterior mesmo, nem o mosquito da dengue aguentou, né? Ai, meu Deus, muito doido. Gente, acho que eu passei um pouquinho do ponto agora. Eu peguei muito sol na praia, que eu tenho um casamento, é sábado. Aí eu queria ficar bem queimada hoje pra ir desbotando ao longo da semana, pra ir num degradê, né? Agora não posso sair de casa, né? Que eu tô com medo de ser desconvidada. Deixa eu ir, gente, que eu vou tomar um banzinho agora que eu conheci um carinha na praia, que tá na mesma vibe que eu. Tá na mesma tonalidade. Soltar o cabelo e tudo pra ele. Vai, Flávio. Carnaval, eu adoro carnaval. Sempre perguntam assim, você gosta de carnaval? Eu falo, eu adoro carnaval. Porque carnaval as pessoas perdem completamente o critério, né? Aquela bebedeira geral, é todo mundo, pega todo mundo, eu acabo me dando bem. É um momento da minha vida que eu fico bem focada. Eu não perco a atenção do jeito nenhum. Carnaval não posso nem beber. Eu fico quietinho, já pra dar o bote, que no meio daquele bolo ali, eu acabo de dar um estalinho ou outro, eu consigo, né? Eu gosto muito de ir de máscara, eu gosto de me mascarar. Aí eu dou o bote antes de ser de mascarar, porque eu gosto muito de botar assim, por exemplo, essa máscara aqui é uma máscara que eu gosto, que é essa cor aqui. Eu gosto de botar uma máscara mais assim, de repente trazer um prato pro meu rosto, combina com o meu dente. Eu gosto muito desse azul também, adoro. Eu gosto de botar uma coisa mais erótica, num lado só, que eu faço assim na cara deles, eles se espirram, não me veem muito. Eu tenho várias estratégias. Gosto dessa... Não, essa daqui eu não gosto muito, né? Porque essa daqui me impede de chegar no cara. Então essa daqui eu deixo de lá. Essa aqui, na verdade, quando eu dou azar no carnaval, carnaval é difícil se dar azar, hein? Tem muita oferta. Eu me resolvo com ela mesmo, né? Então eu deixo ela sempre guardadinha aqui em casa. Mas eu gosto mesmo. E no carnaval eu não bebo, não. Porque se eu beber, eu disperso, ó, eu tiro a máscara. Então eu não bebo, não. Mas eu gosto. Euубro aquela música assim, ah lá, ela, oh! Tercei com o cara na internet agora, ele perguntou pra mim se eu era gostosa. Eu falei que sim. Ele perguntou como é que eu era. Eu falei, olha, eu sou branca, pele alva, né? Tenho cabelos pretos, né? Eu falei que eu tinha uns olhos verdes, que eu tinha ascendência italiana, né? E, enfim, falei coisas que eu fui sincera com ele. Aí eu cheguei agora na rua pra encontrar com ele e ele mandou eu voltar. Falou que eu não era gostosa. Falei, prova. Tem que provar, meu amor. Pra falar que você não é gostosa, como é que pode? Pra mim, falei pra ele, você tá agindo que nem uma criança que olha pra um prato cheio de salada e não come, fala que não quer. Porque gostosa tem a ver, meu amor, com paladar, tem a ver com tato, não tem a ver com a coisa visual. Eu, hein, que coisa louca. Antigamente não era assim, não. Eu sabia, antigamente, se um homem não gostasse da mulher, se a mulher fosse descarada pra ele e ele renegasse, ele era rechaçado pela sociedade. Hoje em dia eles falam na lata. Eles viram e falam que não querem. É mole, eu voltei pra cá sozinha, desiludida. Muito doido. Gente, vim morar em Nova Iorque agora, eu tô adorando isso aqui. Porque aqui é cheio de gente de tudo que é gosto, cultura, clássico, religião. Então aqui pra mim é maravilhoso. Porque já que tem gosto pra tudo aqui, deve ter gosto pra mim também, né? Deve ter gente que gosta de mim também, né? Porque no Brasil essa coisa da cultura, né? Da beleza, o culto, né? A beleza meio que eu tô encalacrada, que eu não beijo na boca desde 78, né? Então aqui eu adorei. Aí cheguei aqui rapidamente, me converti. Sou muçulmana agora. Porque a mulça, ela tem umas vantagens que são maravilhosas pra mim. Esse véu aqui é maravilhoso, ó. Que fica escondidinho aqui, ó. Ninguém sabe de nada. E aí é o seguinte, a mulça não precisa procurar homem, né? Escolhem o homem pra ela. Isso é maravilhoso, isso eu adorei. Aí escolhe e ela só precisa revelar o rosto depois que tá casada. Aí depois que casa, vem com a surpresinha assim, ó. A moda, cada dia que passa, tem me ajudado muito, né? Porque essas coisas meio jogar um colorido, essa moda meio retrô de anéis, brincos, né? Muitas bolas. Isso tudo me dá uma ajudada, porque se vai me dando uma confundida, aí eu saio ilesa, né? Então eu gosto muito. Porque a moda crua, aquela coisa nude, pastel, eu tenho pavor. Eu fujo daquilo. Porque eu vou pegar, por exemplo, a natureza, né? O tucano, por exemplo. Ele nasceu lindo já nos traços. A composição do tucano é muito bonita. Você pegar o pavão também, ele tem cores maravilhosas. Agora, eu crua, eu... Você corre. Confia em mim que você corre. Aí eu tenho que dar uma melhorada, né? Então eu devo muito à moda, né? A moda me ajuda muito. Essa coisa meio embolada, meio colorida. Gosto muito, agradeço. Sou eternamente escrata. A moda.